Música Olá, eu sou Rodrigo e seja bem-vindo ao meu canal Gate2Gate Estou passando pela ponte Vasco da Gama em Lisboa, rumo a Portimão na região do Algarve Música Portimão fica localizado a 2 horas e 36 minutos de carro saindo de Lisboa, ou 277 quilômetros O pastel de nata é encontrado em quase todos os lugares em Portugal Numa das paradas da estrada não pude deixar de aproveitar um deles Continente é uma das maiores redes de supermercados de Portugal Dá uma olhada nessa seção de chocolates da Milka, a grande variedade que eles possuem Cheguei em Portimão, estou hospedado no Hotel Júpiter, mas infelizmente dessa vez não peguei um quarto de frente para o mar E esta é a vista do meu quarto Agora, uma parada para o almoço Música Essa é uma recomendação de local para você almoçar O restaurante, vinhos e comidas E fica localizado na avenida principal de frente para a praia Música Essa é a Praia da Rocha, a principal praia de Portimão Este nome é dado devido a grande formação rochosa da área Música Para acesso à praia você tem que descer um grande escadão Música 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 Para mim, sem dúvida, este é um dos melhores milkshakes O de doce de leite da Häagen-Dazs Este é o quarto do Hotel Júpiter É pequeno, mas é o suficiente para uma boa estadia Música Em uma outra visita a Portimão, fiquei hospedado no Hotel da Rocha O qual estou deixando o card no canto da tela O Hotel da Rocha, que também é de frente do mar Possui quartos mais espaçosos Música Essa é a fachada do Hotel Júpiter Música 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 E para aproveitar o fim do dia, eu fui no Centro Comercial Aqua Portimão Música Este é o Talho Burger Uma rede de hamburgueria muito boa e que há em vários locais em Portugal Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Aproveite agora para clicar aqui embaixo e se inscrever no canal e ficar por dentro das novidades Obrigado e até o próximo destino Música